Fala galera, Toid na área. Tudo bem com vocês? Beleza? Pessoal, deixa eu contar pra vocês. Eu estou inspirado a lançar um CD Toid e Você Galera, esse CD vai ser importante porque você pode adquirir e aí eu ganho um dinheirinho e posso realizar um dos sonhos meus. Sabe qual é? Comprar um iate Então me ajuda então a realizar esse sonho comprando um iate. Se inscreva nesse canal, compartilha e deixe o seu like se você gostou. Sou seu fã, obrigado, vamos lá. Claro, mas eu preciso dizer pra vocês que não deixe de visitar aí o canal do meu amigo Hamilton e Alex. A Milton e Alex, que são professores da área de matemática da região de Minas Gerais, professores excelentes. Procura ele aí, Hamilton e Alex. E aliás, eles, juntamente com outros colegas e eu estou presente ingressando um novo entretenimento chamado Superprofessores do Brasil. Galera, acessa a nossa fanpage aí, em breve nós vamos ter um site, vai ser muito importante a sua participação. Pergunta pro Toid, é o novo canal que está começando agora. Galera, pra você não confundir aí as doenças bacterianas com as doenças virais, as chamadas bacterioses e as viroses, tem uma melodia aqui, é uma paródia que fala de algumas doenças bacterianas, justamente pra você diferenciar das doenças virais ou viroses. E a melodia é aquela introdução de um programa de televisão do SBT chamado A Praça é Nossa. Na mesma praça, no mesmo banco, nananana, 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 presta atenção. Tuberculose, disenteria, difiteria, lepra, coqueluche, agonorreia, ameningite, agandrena, acifilis e o tétano. Mais uma vez, tuberculose, disenteria, difiteria, lepra, coqueluche, agonorreia, ameningite, agandrena, acifilis e o tétano. É verdade, quer dizer, às vezes não. Valeu, galera! Um grande abraço a vocês, um beijo do Toyd e sucesso no vestibular. Tchau!